Pois é, há um conflito, um conflito no litoral brasileiro. De um lado, a extinção de espécies pondo em risco o equilíbrio do meio ambiente. Do outro, a subsistência de milhares de famílias que dependem do quê? Dependem da pesca. Ontem nós mostramos aqui no RIC Notícias que somente cinco licenças foram concedidas para barcos industriais em Santa Catarina. Na pesca artesanal, a situação não é diferente, não. Pescadores da Praia da Pinheira e da Guarda do Imbaú, por exemplo, não conseguiram nenhuma licença. As duas categorias amargam prejuízos. E hoje, aqui em Florianópolis, um grupo de pescadores artesanais fez uma espécie de vigília em frente ao prédio da Justiça Federal. Eu vou conversar com a Tatiane Corrêa sobre essa vigília. Boa noite, Tatiana. Desculpe, me equivoquei. Tatiana, boa noite. Eu só queria saber o seguinte, essa vigília que aconteceu hoje na Justiça Federal, eles foram recebidos por algum juiz, alguma juíza. O que evoluiu nesse movimento que eles começaram agora a desenvolver? Olá, Paulo. Boa noite a todos. Eles foram recebidos sim, viu, Paulo? Essa medida foi uma forma, na verdade, de pressionar o judiciário, já que uma ação pedindo a liberação da pesca da tainha foi protocolada na última quarta-feira. Bem, a medida judicial é histórica. Ela tem mais de 400 laudas com documentos e estudos específicos, ou seja, quase impossível de ser avaliada em dois dias. Mas a juíza que recebeu essa comissão de hoje, a Marjorie Freberg, sabe da urgência e da importância dessa ação, que pode definir, inclusive, o rumo de toda uma categoria no país. Uma das principais preocupações, na verdade, dos pescadores é quanto ao tempo, a demora nesse processo. É que cada dia parado é sinal de prejuízo. A situação de quem estava lá era de desespero. Dívida chegando, a safra da tainha acabando e pouco tempo para resolver uma ação inédita no Brasil. A expectativa era de alguma decisão nessa sexta-feira, considerando o caráter emergencial da ação. Por volta das 16 horas, a juíza da Sexta Vara Federal Ambiental e Agrária recebeu uma comissão composta por advogados e diretores da Associação dos Pescadores Artesanais de Emalho Costeiro de Santa Catarina. Após uma hora de conversa, a comissão, apesar de decepcionada, avaliou como positivo o resultado. Porque essa ação tem um objetivo de longo prazo, que é resolver a questão para os anos seguintes. Mas tem uma questão emergencial, que é garantir a pesca da tainha ainda nessa safra. Consideramos que foi uma grande oportunidade para que o judiciário tivesse contato direto com o pescador, com os mestres das embarcações e eventuais dúvidas que a magistrada tivesse pudessem ser sanadas diretamente na fonte. Olha, o que dá para entender o seguinte? Com a extinção do Ministério da Pesca, a sensação que passa é de que todos agora querem legislar sobre o tema, isso lá em Brasília, né? E cada portaria restringe ainda mais a atividade pesqueira. Passa, inclusive, a suspeita de desconhecimento da matéria. Além disso, foi o governo que criou várias linhas de financiamento para os pescadores, que foram buscar recursos, aprimoraram seus equipamentos, prepararam os barcos. Teve gente que até comprou barco novo e agora estão sem licença para pescar. Individados e impedidos de trabalhar, qual é a solução para este maremoto de portarias que mais prejudicaram os pescadores do que criaram condições de trabalho? É impraticável que permaneça desta maneira, né? Estão acabando com a parte, pelo menos uma parte da atividade pesqueira com base em burocracia. Ou seria burrocracia? Tem que mudar.